Conta pro pessoal que a gente vai fazer hoje uma tag de Natal? É uma tag bem legal? E não é literária? É! Bom, hoje a gente vai dar uma comemorada do Natal, né filho? A gente tem luzinhas ali na estante Estamos de vermelho E a gente vai fazer uma tag que eu gostei dela Eu não vi ninguém traduzindo Se você souber alguém que já traduziu essa tag Por favor, deixe aqui nos comentários Mas a gente vai traduzir agora A Gabi vai mostrar a sua proficiência na língua inglesa E ela vai traduzir agora pra gente, né? Ao vivo, né filho? E vamos responder A tag em inglês se chama The Christmas Tag Mas a gente vai colocar o nome de Uma tag de Natal Gostei desse, uma tag de Natal São oito perguntas e são perguntas sobre Natal E depois eu vou fazer uma tag literária de Natal Mas agora é uma tag meio que Geral, né filho? E o Joaquim tá aqui pra alegrar nosso vídeo Não é verdade? É verdade É... Ai, que delícia Então vamos lá Faça um som que descreva o quão animado você está para o Natal Filho, que som a gente vai fazer? Que som a gente vai fazer? Eu vou fazer o... Tipo o Michael, né? Esse som é pros vizinhos, filho, daí Os vizinhos de baixo vai ficar bem legal Qual foi o melhor presente que você já ganhou e por quê? Ai gente, foi a Gabriela, né? Depois do Natal que a gente noivou, né? Ai, que alegria Mas presente físico? Ah, eu sou de ganhar presente Eu fico muito feliz em ganhar presente Então assim, qualquer presente que eu ganhe Sabe? Eu fico muito contente Então assim, eu não lembro de um físico específico de Natal Qual o pior presente que você ganhou e por quê? Ah, esse eu lembro Um... Amigo Secreto Eu acho que eu tava no pré, primeiro ano Primeira série, né? Alguma coisa assim E eu lembro que era um Amigo Secreto Eu comprei pra menina Uma boneca, tipo Barbie Super bonita, super cara E eu ganhei um trenzinho de plástico Eu lembro que eu fiquei muito traumatizado com o Amigo Secreto Até hoje eu tenho um trauma, tipo Porque eu sempre gosto de dar coisas boas E eu sempre fico na consciência Que eu vou ganhar um negócio bem ruim Bem, né? Um trenzinho de plástico Então, traumatizou Cante uma parte da sua música favorita de Natal A música favorita de Natal é aquela da Mariah lá Como é que é? Que eu já esqueci? Agora que eu tô gravando É... All I want for Christmas It's you Tananana Papá, papá Baby Qual é o seu filme de Natal favorito? Esquecendo de mim É maravilhoso O 1, o 2 é legal Mas o 1 é... Ó Né, filho? É demais É... Mostre quão bom você é embrulhando um presente Bom, meninas Pra fazer isso Você vai precisar de um presente E de um papel De presente E de durex Tá? Como é que você faz? A gente pega aqui, ó Tira o pacote A gente pega e embrulha Vem, filho Vou ter que pôr de lado Tendo a cabeça grande já Você vira, se não souber Ou se não souber Faz assim, ó Daí Você pega o duré Aqui, ajuda o pai Agora ajuda o pai Aqui, ó Pra, né Pra ninguém comer Talvez o presente queira comer A embalagem Mas, gente Tá de boa E daí Você cola, ó Um cartão Ó, um laço Ó, que embalagem linda Tá lindo Quem quer esse presente? Eu Eu te dou, bonita Obrigada Isso aqui é, ó Pra você Se você pudesse renomear Uma das reinas do Papai Noel Qual seria o nome? Ah, eu acho que eu colocaria Michael Jackson Imagina Que legal, né A renda A renda A renda vem assim, ó Hihi Chama Qual que é a sua coisa favorita Sobre o Natal? Eu acho que é tipo assim O tal espírito natalino, assim Sabe? Aquele negócio de Tá todo mundo feliz Tá todo mundo em paz Né? Ou teoricamente estar em paz E estar com a família Sabe? Família pra mim É a base de tudo E estar com a minha família Que hoje é a Gabi E o Joaquim Né, filho? É a melhor coisa pra mim no Natal Onde quer que a gente vá Onde quer que a gente esteja Estar com eles É a melhor coisa Bom gente, então é isso Eu espero muito que você tenha gostado Dessa tag Foi uma tag Que eu gostei de responder Você gostou de traduzir, bonita? Fô Ó, ao vivo Arrasei Foi boa Você gostou, filho, de participar? Gostou? Deve ter gostado também Porque eu tava feliz aqui comendo Tá tudo bem? Bom, você já sabe Se você gostou dessa tag Não deixa de se inscrever Né? De assinar o canal Por quê, filho? A gente vai ficando por aqui Fiquem com Deus E até a próxima